Tudo simplesmente ela, completamente viciado na raba dela. E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Finalmente eu li Renegados, da Marissa Mayer. E meus amigos, surpreendeu, viu? Surpreendeu! Hoje eu vou contar tudo pra vocês sobre esse livro aqui com temática de super-heróis. Vou contar pra vocês também um pouco das minhas impressões, com e sem spoilers. É só você ver aí na minutagem, tá bom? Pra acompanhar tudo certinho. E vou falar pra vocês também algumas teorias pros próximos livros, já que esse daqui é o primeiro livro de uma trilogia. Bora? Bora lá? Esse vídeo de hoje? Já vai deixando seu like aqui, viu? Isso me ajuda muito. Rola até lá pra baixo e se o botão estiver vermelho, já clica nele e se inscreve no canal. Aproveita o embalo e ativa o sininho de notificação pra receber mais vídeos como esse daqui. E se você quiser acompanhar minha rotina de leitura, minha rotina do dia a dia também, é só me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E elas estão também na descrição. Beleza? Vamos começar esse vídeo com a ficha técnica clássica que a gente sempre faz aqui no canal. Nome do livro? Renegados. Seqüência. Esse é o primeiro livro da trilogia, sendo a ordem de leitura. Renegados, Arquinimigos e Supernova. A autora é a Marissa Mayer. Temos 514 páginas nesse livro. O gênero é de ficção científica, literatura fantástica. E ele é até um pouco distópico e tem muita ação. A classificação indicativa desse livro é mais de 13 anos. Vamos pra história? Que eu já tô empolgada aqui. Bom, uma coisa que eu super gostei nesse livro é que logo no início a gente tem um contexto histórico pra justamente ambientalizar o leitor do que tá acontecendo naquele mundo, naquele momento. A gente conhece alguns anos antes da história real do livro começar. Bom, vamos lá pro contexto histórico pra todo mundo se situar. A gente vive em um mundo aqui em Renegados, onde existem os seres humanos normais e os prodígios. Esses prodígios, eles possuem poderes variados. Tem sim aquelas pessoas que tem o poder, tipo, de voar, de ficar invisível. Mas também tem aqueles que tem poderes diferentes, como, sei lá, inchar a cabeça até virar um balão. Ou até mesmo conseguir dar vida aos seus desenhos. Deu pra entender? Aliás, é uma das coisas que eu mais gosto nesse livro. Tem muitos poderes totalmente diferentes que a gente nem imagina. E que, inclusive, se tornam úteis em algum momento. Durante centenas de anos, os prodígios foram temidos e caçados. Eles eram apedrejados, enforcados, torturados. Simplesmente porque eles eram prodígios. Tudo porque os seres humanos tinham essa intolerância e essa ignorância por saber que os outros tinham poderes e poderiam, talvez, manipulá-los e tudo mais. Aquela clássica coisa de bruxa também que a gente vê. Muitas bruxas sendo perseguidas, principalmente nos anos, sei lá, 1600 e tal. Porque as pessoas tinham medo daquelas pessoas, entendeu? Então, elas eram perseguidas. E tudo mudou quando o Ace Anarquia, que era, inclusive, um prodígio muito poderoso, ele juntou vários outros prodígios. E, juntos, eles se rebelaram. Prédios foram arrancados das bases. Os bancos e as bolsas de valores foram totalmente quebrados. Até o momento em que eles destruíram governos inteiros. A verdade é que os anarquistas, como eles se chamavam, né? Eles não se preocupavam muito com o depois daquela revolução. Eles queriam, justamente, a mudança. E foi isso que eles conseguiram. Bom, aqui eu quero deixar um quote aqui. Que sim. Que eu quero explicar pra vocês o que é a Anarquia. Se você ainda não sabe, é claro. O anarquismo é uma ideologia política que se opõe a todo tipo de hierarquia e dominação. Seja ela política, econômica, social ou até mesmo cultural. Então, é justamente por isso que eles são os anarquistas. Bom, o domínio deles, a conquista deles, desencadeou no surgimento de diversas gangues de vilões. E essa justiça, né, a favor dos prodígios, ela meio que virou um caos. A violência nas ruas era constante. Eles não tinham pessoas que criassem leis. Aliás, as leis nem existiam mais. Os governos, como eles caíram, basicamente não tinha mais nenhuma forma de criar leis. De ter coisas que façam a humanidade prosperar, assim, a favor da organização. E se vocês acham que os prodígios e as gangues de vilões era a pior coisa nesse momento, na verdade, eram as pessoas normais. Era cada um por si. E diversos crimes eram cometidos sem nem mesmo ter as pessoas que pudessem gritar e falar que aquilo era um crime, sabe? Sem ter gente pra poder exercer a lei nesse mundo. No meio de tudo isso, a gente conhece a história da Nova, que é uma menina de mais ou menos uns seis anos nesse momento do começo do livro. E a gente vê que ela tem uma família, ela tem uma mãe, um pai, uma irmãzinha mais nova, um bebezinho. E logo no começo a gente vê que aquela família tá passando por algum problema, tá sendo pressionada de alguma forma, mas a gente não consegue entender muito bem, já que a gente tem a visão da Nova de uma criança, né? Logo nessas primeiras páginas, a gente também conhece o superpoder da Nova, que é conseguir fazer os outros dormirem. Ela só toca na pele das pessoas, tem o contato pele com pele, né? E dessa forma ela consegue fazer as pessoas caírem no sono. E ela também não precisa dormir. Ela não tem a necessidade de descansar, de dormir, enfim. Ela fica dias, meses, anos sem precisar dormir. A Nova, ela acreditava muito nos senegados. Inclusive o pai dela falava muito pra ela que se eles precisassem de ajuda, os senegados apareceriam pra eles. Só que logo no começo a gente já vê uma catástrofe, né? Que aconteceu com a família dela, já que um integrante da Gangue dos Baratas, né? Que era uma das gangues de prodígios, de vilões também, lá naquele mundo, ele aparece na casa dela e acaba matando o pai, a mãe e a irmãzinha. E não apareceu nenhum renegado pra ajudar ela, entendeu? Então ela já fica com essa constante raiva dos senegados de não terem aparecido pra ela. E a única pessoa que salvou a Nova daquele cara da Gangue foi o tio Ace, que é o Ace Anarquia, ele é tio da Nova. Então ela meio que deve a vida a ele, né? Então o Ace pegou a Nova e levou ela pra catedral, onde ele vivia com os outros anarquistas e desde então ela vive junto com eles. Só que, claro, ainda tem mais um contexto histórico, que foi a queda do Ace Anarquia, né? Os senegados meio que se juntaram pra poder enfrentar de uma vez os anarquistas. E nesse momento aconteceu uma grande batalha que fez com que o Ace Anarquia caísse e a era da anarquia caísse junto com ele. Então a Nova acabou ficando sozinha, uma criança sozinha vivendo com outros anarquistas que ela basicamente nem conhecia. E pra ela foi muito fácil escolher de qual lado ela deveria ficar, né? Dada todas as circunstâncias. Então a gente chega na atualidade, onde a gente vê um desfile clássico acontecendo na cidade, que mostra justamente esse momento da queda da anarquia. Todos os renegados naqueles carros alegóricos, vários dos vilões anarquistas sendo representados com bonecos, todos tipo meio que caídos e tudo mais. E a Nova tá nesse desfile justamente pra completar uma missão que ela precisa desesperadamente fazer, que é matar o Capitão Cromo, que é o líder supremo ali dos renegados, né? Ele é basicamente um Superman em relação a poderes. O corpo dele é todo feito de cromo, ele é muito forte, enfim, tem aquelas coisas tudo de super-herói, sabe? Tipo, sabe o quê? Já assistiram The Boys? Tipo o Capitão Pátria. Tipo ele. Obrigado. Só que no momento que ela vai puxar o gatilho pra poder matar o Capitão Cromo, aparece um super-herói que até então ela nunca tinha ouvido falar, que é o Sentinela. A Nova também percebe que ele tem diversos super-poderes, o que não é muito comum entre os prodígios. Geralmente, a pessoa tem um poder só e não múltiplos poderes. Ela nem imagina que uma frase ia ligar o destino dos dois pra sempre. Antes de conseguir chegar na pele dele pra fazer com que ele dormisse, a Nova disse pra ele, quem não tem medo não pode ser corajoso. E isso bastou pra que o Sentinela nunca mais esquecesse da Pesadelo, que é o codinome da Nova. Nós temos dois pontos de vista no livro Renegados, que é o ponto de vista da Nova, que a gente já conheceu agora, e o ponto de vista do Adrian. O Adrian é um renegado e ele é filho adotivo do Capitão Cromo e do Luz Negra. Sim, é uma das coisas que eu mais gostei nesse livro também, que é um casal gay de super-heróis. Eles adotaram o Adrian. O Adrian, na realidade, ele é filho da Lady Indomável, que foi uma das maiores renegadas dos tempos, dos antigos tempos, né? Mas ela acabou sendo morta de alguma forma muito bizarra, que ninguém sabe quem matou ela. Mas a única coisa que foi encontrada junto com o corpo dela foi um bilhete com a frase quem não tem medo não pode ser corajoso. E óbvio que o Adrian tem mais segredos do que a gente imagina, já que ele, com o poder de conseguir dar vida aos seus desenhos, ele conseguiu incluir mais poderes nele mesmo e ele é o sentinela. Então, automaticamente, ao ouvir essa frase da pesadelo, ele acaba se conectando com ela e criando esse propósito de descobrir quem ela é. Por que ela sabe dessa frase? Será que ele sabe quem é que matou a mãe dele? Será que em algum momento ele vai descobrir esse enigma? E uma das coisas também que mais fazem a gente entender um pouco o Adrian é que ele também não concorda 100% com alguns métodos e leis que os renegados criaram. E nem como alguns deles lidam com as situações ao redor e também com o poder, sabe? Porque, já sabem, né? Se a pessoa tem poder, algumas delas acabam... Como é que fala? Usufruindo além, né? Demais do poder. Gente, é muita coisa, né? Mas, enfim, eu gostei bastante da história. O pontapé inicial pra tudo isso virar e pra ter esse plot de as coisas começarem a render, né? No livro, é quando a Nova decide se inscrever pra fazer a seleção de renegados. É uma seleção que acontece todo ano, basicamente. Acho que nos últimos três anos que acontece. Onde vários prodígios do mundo inteiro vão até a sede dos renegados e eles acabam participando de uma seleção onde eles mostram os poderes deles e os jurados, né? As equipes e também os renegados more ali, né? Eles escolhem e falam se você é digno de se tornar um renegado e começar a treinar com eles e tudo mais. E aí ela decide participar dessa seleção e ela acaba passando, obviamente. E ela vai conviver dentro da sede dos renegados com os renegados pra conseguir descobrir segredos e poder quebrar a sede dos renegados por dentro. Legal, né? Você já imagina o que essa história vai rolar, né? Como é que vai rolar essa história? Bom, vamos pras minhas opiniões sem spoiler, tá bom? Porque eu quero muito que vocês entendam como vale a pena ler esse livro. Vou até pegar ele na mão aqui pra vocês entenderem. Pra vocês terem uma noção, eu não tava botando muita fé nesse livro, pra ser sincera, tá bom? Aconteceram muitas coisas diferentes com essa autora, com os livros dessa autora. E eu não tava botando fé nesse livro. Tá bom que a capa é maravilhosa? Correto. Tá bom que é da Roco? Correto. Mas eu não tava botando fé. Acho que isso que me ajudou também a fazer gostar do livro, né? Não sei. O que que acontece? Eu li Sem Coração, da Marissa Mayer, no começo do ano. Amei. Muito bom, muito legal. Inclusive, tem resenha aqui no canal. Vou deixar no card aqui em cima, na descrição. E recentemente, eu peguei pra ler Instant Karma, da Marissa Mayer também. E, gente, que livro! Ai, eu não gosto de falar que o livro é ruim, mas o livro era ruim. Sabe qual é o problema? Eu vou falar num próximo vídeo sobre ele, mais profundamente, assim, com outros livros também. Mas o problema é que ela não soube construir um negócio legal naquele livro. E aí, ficou totalmente tedioso. E a gente não fica cativado com a personagem principal. Então, isso só arrasta mais ainda o livro. Gente, horrível. Fiquei, ó, ruim. Eu abandonei o livro, tá, gente? Nem terminei. Porque eu não... Eu tenho amor à vida. Mas, eu fiquei muito surpresa, porque logo nas primeiras páginas, eu já fiquei completamente presa no livro. Eu sei que é aquela coisa clássica de vilão que acaba se frustrando e que é vingança, né, dos mocinhos e tudo mais. Mas, de alguma forma, eu fiquei muito envolvida naquilo. Além disso, saber sobre esse contexto histórico, de como que tá o universo, essa situação até meio distópica da queda da bolsa, de governos que não existem mais, de como os renegados, eles estão criando novas leis e por isso é muito difícil você agradar todo mundo. Essa parte me pegou também de alguma forma. E, inclusive, toda essa parte de renegados não serem totalmente os mocinhos da história, isso me fez lembrar muito de The Boys, que é aquela série da Amazon, né, muito famosa, inclusive, que tem toda essa pegada de os super-heróis não serem tão mocinhos, não serem tão bonzinhos como a gente pensa. Super-heróis mais da realidade, sabe? Embora, é óbvio, esse livro não tem tanto o peso de The Boys, porque a gente sabe que The Boys tem toda uma sexualidade muito forte, muitas drogas, muito sangue, muita matança e tal. E esse daqui é só uma questão mais política mesmo e de ideais e de... Enfim, de situações do que realmente essa coisa pesada de The Boys, tá? Não tem nada a ver. O livro é bem fluido e é fácil de você ficar preso na história. É bem dinâmico também, principalmente porque, como é um livro de super-heróis, a gente tem todas aquelas cenas de filmes que a gente costuma ver, de luta, de bombas e tudo mais, de super-poderes lançando pra lá e pra cá. E até você fica um pouco perdido aqui no livro, porque é tudo muito descritivo. A autora descreve bem todas as... Sei lá, o chute pra lá, o soco pra lá. Você tem que meio que se situar lá naquela cena. Mas assim, é bem dinâmico por conta disso também. Embora essa narrativa principal da queda do E-Sinarquia, da Nova querendo vingança, dela se infiltrar na coisa dos renegados, embora toda essa narrativa principal seja bem clichê, eu acredito que tem muitos plots durante o livro que eu não esperava e que me surpreenderam bastante. Eu achei que a autora criou muito bem os personagens que ela resolveu colocar na história e também os diálogos entre eles. Eu tava esperando muito um livro mais infanto-juvenil, do tipo... Não briguem comigo, tá bom? Mas é porque eu não gosto muito dos diálogos de A Seleção. Eu acho que eles poderiam ter sido melhor construídos, então eu acho que... Eu esperava um pouco mais de A Seleção e eu recebi diálogos bem legais até que fizeram todo sentido com a história. Não achei que ele ficou num espaço meio brega que eu costumo colocar alguns livros infanto-juvenis que não prendem muito adultos, entendeu? Eu acho que ele funcionou bastante pra mim de alguma forma. Eu acho que Heróis do Olimpo, pra mim, tem esse lugar também de diálogos e situações que não me prendem o suficiente, que são muito infanto-juvenis pra mim, entendeu? Não que seja ruim, obviamente, mas é que é mais infanto-juvenil do que adulto. Dá pra entender? Enfim, eu gostei bastante de Renegados nesse sentido. Os plots, como eu falei, eu achei eles bem diferentes e teve um momento até da leitura que eu me arrependi muito de não ter começado a fazer um vlog de leitura, sabe? Pra mostrar minhas reações e tudo mais. Porque teve um momento que eu já fiquei assim, gente, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? É isso mesmo? Sobre os plots também, eu acho que no final a gente vai vendo muito mais plots diferentes, justamente porque, por ser uma trilogia, o final tem que deixar, basicamente, alguns pontos em aberto pro próximo livro. Então, assim, embora eu já imaginasse qual seria o plot final, eu fiquei um pouco surpresa com algumas circunstâncias que envolvem esse plot. Então, assim... Ai, não sei! Quero ler o próximo já, tô animada. É... Eu queria deixar uma dica também pra você que vai começar a ler Renegados. Eu tenho uma playlist aqui no canal onde eu coloco algumas... Algumas músicas de fundo, temáticas, inclusive, que eu separo, que eu gosto de ouvir em determinados livros. Então, eu tenho o Senhor dos Anéis, Avatar, Piratas do Caribe... Enfim, tenho diversos. E pra ler Renegados, eu acabei escolhendo algumas... Algumas músicas de fundo de Loki, Pantera Negra, Batman também, se eu não me engano. Então, eu coloquei todas essas na playlist para ler, estudar e trabalhar que eu tenho aqui no canal. Vou deixar na descrição e também no card aqui em cima pra vocês. É muito gostoso porque não tem letra nas músicas. Então, você fica só ouvindo ali e lendo ao mesmo tempo te ambientaliza no universo. É muito gostoso. Beleza? Mãe, vale a pena dar uma chance pra esse livro? Gente, eu acho que vale, sabe? Eu acho que se você gosta de super-heróis, se você gosta de uma coisa mais dinâmica, de brigas políticas, de talvez um pouco de enemies to lovers, mas não tem muito romance, tá? É mais tipo... É mais aventura, ação, coisas dinâmicas. Eu acho que você pode gostar desse livro até porque ele tem toda essa pegada política. Cara, ele te instiga muito a querer conhecer o resto da série, tá? Tô falando sério. Pior que é, é muito real. E eu já tô sentindo falta do universo. Preciso ler correndo o próximo. Se você ficou com vontade de ler esse livro, deixa um like nesse vídeo e comenta aqui embaixo o que você mais gostou do aspecto dessa história, beleza? Vamos pra minha opinião com spoilers. Tô falando muito hoje, hein, gente? Nada fora do normal, né? Vamos ser sinceras? Mariana, vamos ser sincera? Bom, eu quero ser muito completa aqui no meu relato. Então, aqui vai, tá? Como a gente sabe o ponto de vista dos anarquistas logo no começo do livro, é muito difícil a gente ficar do lado dos renegados. E mesmo quando a gente acaba conhecendo o Adrian, a gente não fica totalmente do lado dos renegados porque parece que tem alguma coisa estranha ali. Se nem ele concorda com todas as coisas que os renegados fazem, por que a gente vai concordar? Entenderam? Embora eu sinto durante toda a história que seria muito mais fácil se todo mundo, sei lá, criasse... Vamos fazer uma reunião? Vamos fazer uma reunião? Vamos todo mundo sentar aqui nessa mesa, anarquistas, senegados, todo mundo, o meio termo ali pra gente discutir, pra gente ver o que fica bom pra todo mundo, o que vocês acham que deve ser feito. Não vamos fazer guerra, não vamos brigar, não vamos tacar poder pra tudo quanto é lado. Vamos resolver isso daqui? Porque eu acho que seria tudo muito mais fácil. Mas é claro, não ia ter história, né? E eu acho muito bizarro porque eu quero muito saber como é que vai acabar tudo isso. Tem muita coisa do ponto de vista dos anarquistas que eu não concordo e que eu não suporto. Tipo, a detonadora, eu não suporto aquela detonadora. Não suporto ela. Começa por aí. E também não suporto várias coisas dos renegados, sabe? Tipo, por exemplo, essa nova ideia deles de criar um antídoto pra tirar os poderes de alguns prodígios que forem contra as ideias deles. Muito ditatório isso, né? Não concordo muito com isso, não. Falando em antídoto, eu queria falar um pouco do Max, porque ele é um dos plotes do livro, né? Que, inclusive, eu tentei de todos os jeitos entender qual seria o poder dele, porque é isso que a gente, enfim, tenta descobrir o livro inteiro. E eu achei que ia ter alguma coisa, sei lá, com radioatividade. Achei que ia ter algum vírus, né? Porque tá tão comum hoje em dia esse negócio de vírus, enfim. Eu achei que ia ter alguma coisa assim. Mas eu fiquei muito surpresa em saber que o poder dele é justamente absorver o poder dos outros. E eu acho que isso é claramente um poder muito legal e muito perigoso ao mesmo tempo. Nunca tinha visto nenhum super-herói com esse tipo de poder, assim, nem em filmes e tudo mais. Até eu não leio muito HQ, né? Então eu não posso muito falar sobre isso. Mas eu nunca tinha visto no meu repertório de filmes e livros de super-heróis. Então, baseada nessa informação, eu criei duas teorias em cima do Max que eu acho que vão se desenvolver nos próximos livros. E enfim, são teorias só. Eu acho que o Max pode ser a forma que todos vão descobrir que a Nova é, na verdade, é pesadelo. Porque a gente sabe que ele absorveu o poder dela e do Adrian e que ele consegue justamente dar vida aos desenhos dele agora. E a Nova, a gente sabe que ela escondeu o poder dela de conseguir fazer os outros dormirem. Então, ele acredita que ele só vai ter o poder de não precisar dormir, de ficar dias e meses e anos sem precisar dormir. Mas, na verdade, ele provavelmente vai ter esse poder de conseguir tocar nos outros e fazer com que eles durmam. Então, eu acho que pode ser que nesse momento, quando ele descobrir isso, seja uma forma de ele saber que ela é a pesadelo, na verdade, sabe? Não sei até que ponto ele vai usar isso pra talvez chantagear ela. Não sei, eu não conheço muito bem da personalidade dele pra entender qual que vai ser a ação dele, entendeu? Entendeu? E eu acho que pode ser que, nesse momento, ao descobrir um pouco melhor sobre a personalidade dele, a gente entenda se ele vai ter um vilão nessa história ou não. Naquele momento em que a Nova vê que ele consegue, né, tem o poder da telecinese, ele consegue levantar diversos, toda a cidade, basicamente, só com o poder da mente, a gente já entende que ele é muito poderoso. Então, eu não sei até que ponto ele tá escondendo um pouco da personalidade dele pra que, talvez no futuro, ele se torne um vilão. E não sei também se ele não pode se tornar um vilão meio Elsa de Frozen, sabe? Do tipo, eu tenho medo dos meus poderes, eu tenho medo do que eu posso fazer. E é nesse momento, tendo medo e não sabendo controlar, que eu acabo ficando perigoso, entendeu? Então, assim, tenho essas duas teorias. Mas, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? Já aproveita pra deixar suas teorias pros próximos livros aqui nos comentários que eu quero muito saber. Eu acho que uma das minhas maiores tristezas do livro é justamente essa situação em que a Nova se encontra. A gente sabe que no começo do livro, o Leroy, ele conversa com a Nova, né? E fala, você quer mesmo fazer isso? Você quer mesmo destruir os renegados? Ninguém te conhece, então, basicamente, você pode ir embora daqui, você pode escolher uma vida nova, você pode escolher um nome novo, coisa que nós, anarquistas, não podemos fazer porque nós somos conhecidos, né? Então, você não quer fazer isso? E ela escolhe justamente lutar contra os renegados, mas é no momento que ela tá com aquelas pessoas, fazendo amizades, até talvez iniciando um romance, que eu começo a ficar com muita pena, sabe? Da situação, porque ela tá fazendo amigos e ao mesmo tempo que ela não pode contar sobre a vida inteira dela, ela vê como eles tratam ela com amor, com amizade, ela tá vendo pela primeira vez essas relações, sabe? Então, eu fico um pouco triste sobre tudo isso, por ela não poder viver uma vida normal, de uma garota normal, prodígio que seja, mas tipo, ela não pode viver isso. Uma das cenas que mais me quebrou também é justamente quando o Adrian vai pra casa dela, né? Tenta conversar pra ver se ela tá bem e aí, quando ele vai embora, o Leroy e a Mel, eles falam pra ela ah, se ele não fosse renegado, ele bem que podia ficar pro jantar, né? Porque ele é bem legal, ele foi super fofo com você, então, sei lá, é uma das coisas que eu fico muito triste no livro. Espero que isso se resolva, espero que não seja uma série que vai acabar tudo ruim. Ai. Bom, e por último, não tem como não falar desse final incrível do livro. Eu acho que tudo começa a ser muito dinâmico e tipo assim, tiro atrás de tiro justamente quando começa a ação da pesadelo com a detonadora, né? Uma coisa que ficou totalmente encafifada que era na minha cabeça que até agora eu não sei se isso foi totalmente uma encenação ou se a detonadora acabou morrendo mesmo e a nova matou ela porque logo em seguida a gente já vê ela adentrando toda a catedral, né? Por aquela passagem escondida nos túneis e ela dá de encontro com o Ace Anarquia. E foi o que eu falei pra vocês, o plot do Ace Anarquia estar vivo pra mim não foi tão um plot absurdamente wow porque, sei lá, eu acabei suspeitando que ele pudesse ainda estar vivo. Tipo, ai, não suspeitando por coisas do livro mas pensando, ai, imagina ele tá vivo? Certeza que ele tá vivo. Ele vai aparecer em algum momento da história. Eu só não achei que ele ia aparecer no final desse livro e eu também não achei porque o plot maior pra mim foi a nova saber que ele tá vivo. Tipo, ela chegar lá naquela catedral pra passar a informação pra ele como se, tipo assim, ela soubesse desde o início do livro que ele tá vivo. E o que ela passa pra gente no momento todo é que ela acha que ele tá morto e que ela ficou sozinha. Entendeu? Então, esse foi um plot bem tenso pra mim e foi um plot que me fez questionar se a nova tá sendo verdadeira com nós leitores nesse tempo inteiro, entendeu? E até que ponto as coisas que a gente viu são personalidade dela ou é só uma encenação que o Ace Anarquia mandou ela fazer. Entendeu? Então, assim, gostei muito e fiquei muito confusa. Vou ser sincera. Só sei que eu tô extremamente ansiosa pra ler o próximo livro que, inclusive, já tá aqui na minha estante e quero avisar vocês que tá rolando um sorteio lá no meu Instagram com os dois primeiros livros dessa série Renegados e Arquinimigos. Eu vou sortear esses dois livros então é só ir lá no meu feed participar das regras do sorteio e ser feliz porque vai acontecer daqui a pouco o sorteio inclusive já vai lá participar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou pode ser que você goste desse a minha outra playlist que tá aqui em cima pra você ou você pode ver o meu vídeo mais recente aqui no canal que tá aqui do lado também. E claro, não esquece de se inscrever na minha fotinho aqui em cima é só clicar e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima! Tchau!